Música Vamos então galera, mais um combate, mais um combate nessa tarde de sábado Nós temos no corner azul, Breno Alphabox e no corner vermelho, Gabriel Giassi Esporte Clube Corinthians Paulista Nosso querido árbitro, olhando o equipamento de cada atleta, vai para uma última conversa com cada um deles A orientação, e vamos aí, Breno Alphabox e Giassi Corinthians Box na veia, nona edição CT Mário Chequim, São Caetano do Sul, São Paulo, Sou Gong Começa a peleja Momento de estudo A orientação Soco na nuca, toma muito cuidado Entrou com o Jebe, muito bom, muito bom Giassi Novamente Giassi Breno tentando reagir Falta Somou dois Jebes certeiros Do Giassi E o Breno tenta Tirar essa diferença Tentando levar Giassi para as cordas Mas Giassi reage bem Gabriel Giassi Gabriel Giassi tentando tomar A iniciativa do combate Breno com bastante pujança para cima Do Breno Fechadinho, Gabriel Bom cruzado Forte abraço E meu agradecimento a Ricardo Rodrigues Pela oportunidade De podermos estar participando Da transmissão Nesse Nono Boxa V Luta franca Nesse momento Tanto o Breno Como o Gabriel Partindo para cima Tomou agora Tomou um cruzado potente O Breno Gabriel Giassi Golpes contundentes Boa esquiva Saiu no pêndulo Tentou o Jebe Colocado Cruzado de novo Estamos no término Desse round Uma luta bem franca Termina Primeiro round Luta bem franca Ambos Atletas querendo Decidir Decidir A peleja Ora um pouco Afoitos Mas sempre com bastante Cuidado Para não cometer nenhum erro Porque um erro pode ser Fatal Então estamos aí Estamos vendo Breno Alphabox Corner azul Gabriel Giassi Esporte clube Corinthians Paulista Corner Vermelho Treinador aqui Na sua instrução Treinador do Breno Bastante eloquente Nas suas colocações Aqui ao seu atleta E pedindo Mais vontade Mais pujança Neste combate Começa O segundo round Ambos querendo tomar Um lugar melhor No ringue de combate A aplicação do Breno De dois Aques Gabriel Giassi Esquiva Gabriel Giassi Milagrosamente De um cruzado Que ia entrando Certeiro Trocação Trocação franca Trocação com vontade Como eu disse Desde o começo Do primeiro round Todos os atletas Tentando De todas as formas Dar uma finalização No combate Torcida vai ao delírio Torcida presente Vai ao delírio Breno Breno Tomando iniciativa O Breno Agora nesse round Tentando Trazer a maior forma De perigo Para o Gabriel Giassi Boa esquiva Do Breno Gabriel tenta sair Das cordas Batendo Aplicou Um gancho Breno caçando Uma forma De poder Se sobressair Mais uma vez Gabriel Chamado Atenção Ok Jeppe Cruzado Bom cruzado Breno reclama Que esse cruzado Foi na nuca dele Tenta um gancho Gabriel Giassi Esquiva Breno Fim Do segundo round É como eu disse É como eu disse Primeiro round Para mim É uma ligeira vantagem É o Gabriel Segundo round Uma ligeira vantagem É o Breno Uma luta Que realmente Nos deixa Pensar Mas talvez você Que está assistindo Está dizendo assim Não Eu discordo Mas isso é o lindo Do boxe Pensou se todo mundo Concordasse É isso No esporte É assim Cada um Tem a sua Opinião E nós vamos Para o último round Dessa Bela luta Dessa Bela peleja Sou bongo Agora É tudo ou nada Saiu bem Os dois tentando Achar uma brecha Isso é o boxe Essa troca de punhos Isso é o boxe Desde o tempo De pux de lado Tenta reagir Gabriel Breno Breno não se intimida Mas toma agora Cruzado Tentando trabalhar Na linha de cintura Do Gabriel Gabriel esquiva Vai ser chamada Atenção Mais uma vez Foi atingido Na nuca O atleta Breno Então um ponto a menos Para de aço Luta franca Luta aberta A trocação é constante A vontade Agarra A determinação De cada atleta Ninguém quer ficar por baixo Procuram assiduamente Com golpes contundentes Tentar Cercar E nocautear O seu oponente Troca de cruzados Tentou um gancho No vazio Gabriel Tomou um jab É como eu disse Sobe o nível A cada combate Subindo o nível A cada combate Atletas Mostrando Ao que vieram Termina A luta Entre Gabriel Giasi E Breno Entre Esporte Clube Corinthians Paulista E Box Vamos agora Arbitro observa Os jurados Estão com as canetas Em punho Para dar Suas notas O seu Veredito Recolhendo agora Os papéis Com a pontuação Linda luta Linda luta Lindo combate Linda peleja Entre Breno Do Alphabox E Gabriel Giasi Do Esporte Clube Corinthians Paulista O árbitro O árbitro chama Ambos os atletas Ao centro Para dar o veredito Dessa luta Que pra mim Foi muito Mas muito Boa mesmo Muito boa mesmo Vitória De Breno Alphabox Corner Azul Inscreva-se Inscreva-se Inscreva-se